A câmera tá boa? Agora sim Olá criadores e criadoras do meu canal O nosso vídeo de hoje é um vlog A gente nunca fez um vlog A gente dorme duas horas da manhã Costurando Que aqui tem festa de agosto Então E nesse exato momento Tá lá fazendo café pra gente tomar E começar O dia novamente E acordamos assim gente Já é chuvoso, olha Nossa linda vista Os fios O que é isso? Tá com o dia o viador e o café Olha o meu cabelo como que tá Zineno Bom dia Bom dia Já tomamos café Agora vamos dar ali Um puninho No armazém ali Pra tá começando Nosso dia de trabalho Agora eu estou aqui Arrumando o cabelo Porque Arrumando não é Passando cremezinho Pra ele ficar mais baixo Porque ele me gravou de cabelo Cabelo Fua Fua E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Criadores, a gente foi lá e comprou esse zipe para colocar nesse casaco aqui, porque a cliente vai para a cidade vizinha daqui a pouco. Ela pediu para colocar, trocar o zipe. Dois tios de overlock. Comenta aí qual o valor aí na cidade de vocês, porque aqui na minha está R$5,00. Também deve ser também porque está muito tempo parado, né? Aí não está vendendo, mas aí está vendendo R$5,00. E comprei uma caneta permanente para poder escrever na sacola dos clientes. E comprei uma caneta. Então, criadores, trocamos de roupa. Acabamos de trocar de roupa para poder estar já começando a atender. Atendendo, né? Começa assim, olha. Olha o tanto de coisa. Graças a Deus. Então, criadores e criadoras, acabamos de almoçar ainda há pouco. Descansamos uns 20 minutinhos e agora estamos retornando. Meu Deus, olha que espinha grande. Olha, pelo amor de Deus. Agora estamos retornando ao trabalho para poder finalizar a nossa costura do dia, porque é uma correria muito grande, né? Mas é uma correria muito gostosa. Fazer o que a gente ama, o que a gente gosta. Olha a vista lá do fundo. Praça da Caixa d'Água. Nosso ateliê. E vamos lá. Espero que vocês acompanhem a gente como está sendo o nosso dia. E vamos lá. Então, criador, já finalizei o conjunto. Agora, Rafael está fazendo outro, que é um macacão, da cliente. Ela pediu, é um macacão. O mesmo modelo, pra repetir o mesmo modelo. Luz, não sai. Aí, só que num tom mais escuro. Essa barra, eu acho que é a barra francesa que dá o nome. É isso mesmo aí, tá vendo? Era uma barra normal, depois passa no ferro bem quente. E dava no queimar. Depois bate uma costurinha aqui pra segurar. E se você tiver em dúvida de como fazer uma bainha, isso pode ser até um vídeo, né? É, uma barra desse tipo aqui, ó. Então, comenta aí embaixo se você tem interesse de estar aprendendo essa bainha invisível. É mais ou menos uma bainha invisível, né? É, como se fosse uma bainha invisível. Agora vamos ali, meu pão. Já tá o tempo, ó. Vamos ali, comprar um pão. Pera aí, pera aí. Vai que salido? Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Então, criadoras e criadoras, esse foi o nosso vídeo de hoje. É, nós acabamos, ainda nem finalizei ali ainda, ó. Tá vendo? É, o VFM também ainda vai trabalhar ali, mexer, fazer matriz de bordado pra amanhã. E aquela lá só vem pra desenterar meu café da tarde. E aquele lá também, ó lá, no fundo lá. Ó lá, tá vendo? Ó lá, ó. Então, gente. Aqui pra poder tirar todo tipo de dúvidas suas, viu? Um beijão. Fique com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.